Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é a Nicole Vieira E no vídeo de hoje nós teremos vlog de rotina, porque vocês pediram muito pra ver como que tá a minha rotina, do meu dia a dia e tudo mais Acabei de lavar meu cabelo aqui e pouquíssimo cabelo que ficou por enquanto, né gente? Até esse cabelo aqui voltou ao normal, mas nós iremos conseguir, eu tenho fé Eu vou começar a me arrumar agora, porque eu vou gravar dois vídeos pra vocês que vão lá pro Reels Mas eu vou liberar aqui no YouTube também, porque agora tem uma plataforma diferente que você posta aqueles vídeos curtinhos, né? Aqueles vídeos em formato vertical, aqueles vídeos que vão lá pro Reels, aí eu consigo liberar aqui pra vocês, mas eu vou liberar também Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de me seguir lá no RoboRenicol E eu vejo que eu tô sempre por lá, tá? Bora pro vídeo Olha como vocês podem perceber, a minha raiz tá toda com cabelo branco, né gente? Eu ainda não retoquei a máscara colorante, mas eu vou retocar com vocês aqui na semana que vem, na próxima semana Eu tô dando mais um tempinho pra poder o cabelo dar uma melhorada E a progressiva eu não sei quando eu vou fazer, gente Vocês perguntaram pra mim, mas eu não faço ideia de quando eu vou fazer essa progressiva Gente, talvez daqui uns dois meses ainda, eu quero esperar meu cabelo dar uma melhorada Eu vou usar, vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar aqui Eu vou usar esse protetor solar aqui por cima, por baixo na verdade, primeiro Porque ele hidrata muito a pele, ele deixa a pele muito bonita Durante essa semana, gente, esse vídeo que tá saindo pra vocês aí na segunda-feira Que eu quero liberar esse vídeo pra vocês Eu não vou estar em Vilhena, eu vou estar lá na minha outra cidade onde eu morava Eu tô indo passar uma semana lá Talvez eu grave pra vocês, mas por isso que é mais legal vocês me acompanharem lá pelo Instagram Porque eu vou mostrando lá mais em tempo real, né? Eu lembro que eu conversei com vocês, que eu falei pra vocês que eu ia postar vídeo Quando eu me sentisse bem, né? Os dias que eu estivesse bem Porque os dias que eu não estivesse bem, eu não ia conseguir postar Então, essa semana foi muito difícil Muito difícil mesmo Esse mês é muito importante Porque era o mês que a gente ia completar três anos de casado Principalmente agora essa semana que tá por vir Então, tá muito pesado esse mês Então, por isso que eu tô postando um vídeo por semana Mas essa semana eu vou tentar postar dois pra vocês Mais de rotina mesmo, tá? Então, eu quero começar a compartilhar esse lado aqui com vocês Que é mais, assim, voltado pro emocional, no caso Porque eu vou usar esse BT Blur aqui, ó Não, mas não vai, senão faz muito tempo que eu não uso Postar mais e conversar mais com vocês sobre isso Porque eu tenho muitas seguidoras que estão passando pela mesma situação que eu Muitas seguidoras ficando viúva Ficaram viúva recentemente também Ou então que perderam algum familiar muito próximo Então, é bom conversar com vocês aqui sobre isso também, né? Eu queria recomendar muito o livro aqui pra vocês Porque ontem à noite eu comecei a ler pelo aplicativo do Kindle mesmo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pelo aplicativo, você baixa o aplicativo do Kindle E compra os livros no Amazon Prime, né? E é esse livro aqui que se chama Porque aqui vai ficar ao contrário, né? Ele é Notas sobre o Luto É pra quem tá passando a mesma situação, né? E tá passando pelo luto agora recentemente E ele é muito, muito bom mesmo Gente, sério, pra quem tá passando pelo luto Leiam esse livro porque ele é maravilhoso Ele é muito, muito bom Ontem eu li, sei lá, umas 60 páginas Só ontem à noite E eu quero continuar, eu quero terminar ele hoje ainda Ele é um livro curtinho É a mesma coisa, desde tudo que a gente pensa Tá escrito no livro Parecia que era eu que tinha escrito o livro Fiquei muito em choque Fiquei muito bom Terminei, gente, de fazer minha maquiagem Eu só não passei batom ainda Porque eu quero passar gloss Aí eu vou sacar meu cabelo agora E depois ele fica grudando É, olha só Fiz uma maquiagem bem levinha aqui Porque eu quero fazer e gravar dois vídeos pra vocês Gente do céu Eu tava olhando as minhas postagens E eu quase não postei lá no Instagram Essa semana, caramba Fiquei bem sumida Mas, gente Pensa Eu entendo todas as minhas que falam Que não tem vontade de fazer nada Que não quer fazer nada Que não tem vontade nem de levantar da cama, né Que tem muitas minhas passando Pela mesma situação que eu E, gente Dá muita vontade de não fazer nada Só que hoje eu peguei e levantei e falei Eu vou gravar, eu vou me arrumar Eu vou levantar minha autoestima Eu vou tentar fazer de tudo pra ficar melhor, sabe Porque se a gente fica só deitada Eu sei que é difícil Mas se a gente fica só deitada Mais deitada a gente quer ficar e não fazer nada E isso a gente vai se afundando num buraco negro E acaba que nunca mais sai de lá, entendeu Então, assim, criem forças Tanto por mim Por vocês mesmas Pela família de vocês e tudo mais Pra poder vocês conseguirem se levantar também Claro que vai ter dias É que nem eu falo, gente Que vai ter dia que É como se fosse uma montanha russa Tem dia que a gente tá bem Tem dia que a gente não tá bem Tem dia que a gente tem que tirar pra sofrer mesmo Mas a gente tem que tentar Tem que tentar melhorar Vou secar meu cabelo agora E só não é frio, viu Vou colocar o quente não Pra não estragar meu cabelo Pelo amor de Deus Gravei, olha só Quando eu faço assim com o cabelo Pra poder ele soltar mais os carros Que eu fiz um babyliss Pra poder postar no vídeo, né, gente Porque senão não tem condição Ele ficando liso assim Que parece que não tem cabelo Aí ele acaba soltando mais E ficando com mais volume O volume, né Mas é isso aí Eu vou editar vídeo agora Já editei um Vou editar o outro Que eu quero liberar daqui a pouquinho pra vocês E olha essa bagunça aqui Vocês não tem vergonha, não? Não Zeus, olha aqui Zeus Olha aqui Tô falando com você Olha aqui, Zeus Ah, dá oi pro pessoal Gente Peraí, deixa eu puxar essa porta aqui Olha só como ele tá aqui atrás Até que deu uma enchida, né Ai, gente Porque eu quero tanto que meu cabelo melhore Que eu fico só assim Falando, falando Pra poder melhorar logo Eu vou arrumar Nossa, que barulho é esse? Tá, tem uma construção aqui ao lado Mas ignorem, tá? Eu vou separar algumas coisas Porque amanhã eu tô indo pra Cerejeiras Vou passar alguns dias lá Talvez eu grave Talvez não Vou levar algumas saias jeans E separar algumas roupas aqui Antes de ir lá pra minha tia Porque a hora que eu chegar Já tá pronto Porque eu não sei que horas que eu vou amanhã Eu ainda tô esperando pra ver Que horas que nós vamos Tchau, tchau 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 Parei aqui pra poder colocar o boné O tratamento lá com a doutora Fabiola leva o boné pra poder usar diariamente por 5 meses em casa Aí você aperta aqui, ó, e fica por 12 minutos todos os dias na sua cabeça Pra poder ativar as células do cabelo e ajudar a crescer mais rápido também Ele é cheio de LED E aí ele faz um combo com o tratamento junto com aquele capacete que eu faço uma vez por mês lá na clínica E esse daqui todos os dias em casa por 12 minutos Olha, gente, os LEDs que eles esquentam e ajudam no crescimento capilar Também na evolução também do couro cabeludo e da raiz, né? Desde o bobo capilar Esse boné é pra quem tem alopécia e também efluvitelógeno, tá, gente? Ele vai ajudar a tratar bastante Vou desligar aqui que eu tinha ligado só pra mostrar pra vocês Que eu já terminei meus 12 minutos do dia Oi, gente, bom dia Já amanheceu, na verdade, porque ontem eu esqueci de gravar pra vocês Eu tava com muito sono, nossa, tô com pomada aqui Esqueci, tô me passando mal Tava com muito sono, fui dormir, li mais um pouco do livro E aí eu apaguei Agora eu tô arrumando minhas coisas, terminando de arrumar tudo porque eu vou sair daqui depois do almoço Eu vou passar uma semana lá, então eu vou levar bastante coisa porque eu preciso ir pra igreja A gente vai congregar lá e tudo mais Então eu vou mostrar pra vocês como que eu separei as coisas aqui Meu cabelo até deu uma melhorada ontem, sabe? Não ficou tão terrível ontem Nem fez nó ainda, depois eu mostro pra vocês Olha, eu separei aqui o necessaire, eu fiz uma necessaire pro cabelo Uma necessaire de coisas mais normais assim pra pele, tipo maquiagem, algumas coisas E uma necessaire só com produto de meu nariz, né gente? Que eu ainda tô cuidando do meu nariz Aí olho, remédio, água micelar, hidratante, algumas coisas assim que eu peguei Essa necessaire é maravilhosa, foi a doutora Fabiola que me deu Olha que linda Faltou guardar essa daqui, mas eu não vou guardar aqui agora não Aí eu fiz três necessaire Que eu vou fechar essa daqui ainda Separei meu bebeliz, não vou levar secador Porque meu cabelo vai secar natural mesmo Bolsa e sapato pra congregar, eu vou levar só um E tipo, vou levar duas peças Dois looks, na verdade, pra ir na igreja, se a gente for na igreja lá Eu levo só dois e um sapato e bolsa que vai dar certo pros dois A da Belly fez várias necessaires Coisas mais lindas Nossa, tá em promoção no site E aí tem algumas, alguns combos que vocês ganham essas necessaires Vou deixar meu cupom de desconto aqui, tá? Pra vocês Eu vou deixar meu cupom de desconto aqui Pronto, eu coloquei tudo aqui, gente É que eu sou exagerada mesmo Eu gosto de levar mais coisa Do que o necessário Porque eu tenho, sei lá, gente Eu gosto de encher a mala Sempre fui assim E vai ser assim porque eu gosto de levar coisa por precaução Vou almoçar agora Porque eu tô saindo daqui a pouquinho E aí eu vou tomar remédio Eu quero almoçar agora pra poder tomar remédio Porque eu passo mal na estrada Então eu tenho que tomar dar a mim Gente, eu voltei e acabei não filmando lá Durante toda essa semana que eu fiquei lá Vou liberar esse vídeo pra vocês Pra vocês assistirem mais essa arrumação mesmo De como que foi a preparação pra poder eu ir Eu não gravei lá porque eu tava vivendo muita coisa ao mesmo tempo Muitas sensações, muitos sentimentos Eu ainda não tinha voltado pra lá Lá pra estrangeiras Depois que eu fiz a mudança e tudo mais Então assim Eu evitei de ficar gravando Porque eu precisava viver tudo aquilo, né Aí pra compensar vocês Eu vou gravar um vídeo depois Porque agora eu já me sinto mais preparada Pra falar sobre o assunto, né Eu não tô tão forte assim, né, gente Eu tô melhorando aos pouquinhos É um dia de cada vez Mas eu tô começando a melhorar Pra poder começar a conversar sobre esse assunto com vocês, né Sobre pra quem tá passando a mesma situação que eu tô passando Pra quem tá passando algo parecido Sobre luto Recomeço Então eu vou gravar um vídeo específico E provavelmente vai ser de semana que vem aqui pra vocês, tá O próximo vídeo aqui no canal vai ser um vídeo bem especial Porque o meu cabelo começou a melhorar Ele começou a melhorar Então eu vou mostrar pra vocês como que tá o antes e depois Eu vou passar máscara colorante com vocês Dar um jeito nesses cabelinhos brancos aqui agora, né E também pra vocês verem como que ele tá evoluindo E como que o tratamento já tá fazendo diferença E eu tô muito feliz com isso E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal De curtir o vídeo E de me seguir lá no arroba reincol E ver que eu tô sempre por lá Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus